Eu tenho meia hora pra transformar uma comidinha básica de dia a dia numa comida especial com sabor de restaurante chique. Já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque a receitinha de hoje merece. Oi, meus amores! O negócio é o seguinte. Vou fazer um arrozinho de brócolis, um flé de tilápia grelhado e vou fazer um molho limone, que nada mais é que um molho de limão siciliano que tem o sabor da pura riqueza pra poder dar um toque todo especial no nosso prato. E é bem simples, bem facinho de fazer e é isso que eu vou ensinar pra vocês. Olha que almoço mais maravilhoso e bem simples de fazer. Bora pra receitinha? Pra fazer o arrozinho de brócolis, eu vou usar brócolis americano. O meu já tá até um pouco amarelado. E o brócolis nacional. O que a gente vai fazer? Bater no liquidificador. Aqui já tá tudo higienizado, tá? Eu vou bater no liquidificador com água esse brócolis aqui. A quantidade vai ser de acordo com o seu gosto e com a quantidade de arroz que você vai fazer. Eu vou usar uma medida dessa daqui de arroz. Então eu vou usar duas dessa daqui de água pra poder bater o meu brócolis. Vamos refogar o nosso arroz de modo tradicional. Agora a gente vai colocar a nossa água com o caldinho do brócolis que a gente bateu no liquidificador. E vamos deixar o nosso arroz cozinhar. Aqui nós vamos aquecer uma colher de margarina. Que é onde a gente vai grelhar o nosso filé de tilápia. Tava descansando na geladeira. Tempera só com pimenta do reino e sal. É mais do que o suficiente, tá? Derreteu. Vamos grelhar nossos filés. Deixa uns dois minutinhos. Vira pra poder dourar do outro lado. Depois, com cuidado, a gente vai virar pra dourar do outro lado. Quando o arroz estiver nesse ponto aqui, ó, da água já querendo secar, a gente vem com o nosso brócolis adicionar aqui, ó. A quantidade é a gosto, tá? Eu tô usando um brócolis inteiro pequeno e usei um brócolis nacional pequeno também. Aí aqui a gente tampa a nossa panela. Eu preparando um almocinho pro meu maridinho e ele chegou e fez essa surpresa pra mim, gente. Ai, que coisa mais linda! Agora nós vamos pra estrela do nosso prato, que vai ser o molho. O arroz já tá pronto, ó. Bem verdinho, bem bonitinho. E pra fazer o nosso molho, a gente vai derreter margarina. Vamos colocar aqui alho bem picadinho. Eu tô usando aqui dois dentes de alho. Nesse ponto aqui, ó, vamos acrescentar alho poró e cebola também picada. O cheiro que tá aqui tá maravilhoso, vocês não têm noção. Quando tiver nesse ponto aqui, ó, já deu uma leve murchada na cebola e no alho poró. O suco de um limão em mão siciliano. A gente vai vir aqui com a mesma quantidade de água. Eu vou acrescentar aqui, ó, alho em pó diluído. Vamos colocar também sal. E vamos ir mexendo até isso aqui reduzir, tá? Provo o tempero, ver se precisa de mais alguma coisa. Pra mim aqui tá faltando uma pimentinha do reino. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de pimentinha. O ideal aqui era que se tivesse pimenta branca. Mas eu não tenho, então vai a preta. Depois que ela reduzir bem, a gente vem aqui, ó, com a nossa nata. Ó, que delícia. Você também pode usar creme de leite, mas aí o ideal é que seja o fresco, tá? E aí vamos misturar muito bem isso aqui. E aqui você vai mexendo, vai mexendo até reduzir, tá? Se você tiver com dificuldade de engrossar, você pode colocar um pouquinho de caldo de cebola ou uma colher de sopa de farinha de trigo diluída em água. É importante você ir mexendo com fogo baixo, tá, gente? Ó, a minha tá nesse ponto aqui, ó. Mas eu quero um pouco mais encorpado, então eu vou ir mexendo mais até ela dar mais uma engrossada. Quanto mais ele for esfriando, mais ele vai engrossando, tá? Tá pronto esse molho maravilhoso com massa, com peixe. É perfeito! É só montar nosso pratinho. Olha que lindo que ficou o nosso peixe. Nosso arrozinho de brócolis. Ó, que delícia! Eu amo arrozinho de brócolis. Bem verdinho, bem cheio de saúde. Vamos botar uma saladinha aqui também, que eu fiz uma saladinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar o prato. Ele ali é o do Kaique, ó. Uma saladinha de alface americano com tomate. E aí a gente vem aqui, ó, com o nosso molho por cima aqui do nosso filezinho de peixe. Gente, ó, que coisa mais maravilhosa. E aí o que eu fiz, gente, pra poder dar um tchanzinho aqui? Eu ralei o limão siciliano, umas caspinhas, olha, umas raspinhas, pra colocar assim por cima, pra trazer uma refrescância pra esse prato. Olha que coisa mais linda que ficou. Gente, olha o ponto desse peixe. Que perfeição! Maravilhoso demais! Rápido, fácil, prático e saudável. Gente, olha, olha que coisa mais divina! Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!